Deixa eu aproveitar e chamar novamente a Júlia Laporte, direto da nossa redação, pra falar sobre uma indústria alimentícia de lavras no sul de Minas, que vai ter que indenizar um trabalhador em mais de 60 mil reais, que foi agredido com queijo e também uma martelada. Isso mesmo? Não? Atenção, gente, foi com martelo. Eu já ia falar... uai, falou um queijo, eu já ia falar uma mortadelada, parece que era uma mortadela. O rapaz tem uma martelada e uma queijada, é isso, Júlia? Fala aí pra gente. Isso mesmo, Tibé. Isso aconteceu durante uma discussão entre dois trabalhadores da mesma empresa durante o horário de trabalho deles. Essa vítima, que trabalhava nessa fábrica como auxiliar de produção, alegou que foi agredida fisicamente com queijo jogado no rosto e também com uma martelada. As agressões teriam acontecido em dias diferentes. O motivo da primeira briga teria sido por causa de uma ofensa que o agressor teria feito à mãe da vítima. Isso foi em abril de 2020. No episódio, o supervisor teria ficado sabendo, mas não teria tomado providências. E aí, depois de alguns dias, ele foi novamente agredido por esse colega. Só que dessa vez, ele tomou uma martelada na cabeça no momento em que se abaixou pra pegar o uniforme no armário. Segundo o portal do Tribunal Regional do Trabalho, esse funcionário contou que passou a ter problemas com esse colega já no segundo mês de trabalho dele na firma. Por este funcionário, o juízo da vara do trabalho de Lavras pegou um valor pra indenizar em R$ 100 mil, mas a empresa recorreu e os julgadores da oitava turma do TRT de Minas Gerais, por maioria dos votos, mantiveram a condenação por danos morais, mas o valor foi reduzido pra R$ 62.750. Para o relator, as provas mostraram que a empresa foi negligente e omissiva diante da situação. Obrigado, Júlia, pela informação. A gente deixou bem claro aqui, né, Júlia? Porque foi assim, pegou um queijo, deu uma queijada e depois tomou uma martelada. Porque tem gente que fala as coisas tudo erradas por aí. Teve um colega, teve um colega meu que falou assim, Tibi, é, falou pra mim lá no grupo do WhatsApp hoje cedo. O colega meu falou, o que que é, Miac? É, o colega meu passou hoje no WhatsApp e falou assim, nossa, você viu o rapaz lá que deu, que tomou uma queijada, deu uma mortadelada? Aí quase que eu olhei errado aqui. Graças a Deus eu tenho aqui uma super equipe de produção e redação de jornalismo que apura as coisas, né, com muita tranquilidade, viu? Parabéns vocês aí, viu, Júlia? Qualquer informação, a senhora pode voltar a me chamar aqui, tá bem? Beleza, Júlia Laporte, reporte, Telefilme Forte.